Música A mulher corretora conhecerá no programa de hoje um convênio focado na sua saúde. A FEMI tem 30 anos de experiência em serviços direcionados à saúde da mulher. O laboratório possui sede única exatamente para poder concentrar a qualidade nesse atendimento. O laboratório possui serviços de prevenção ao câncer, suporte na área de obstetrícia, mastologia e genética, além do laboratório de anatomia patológica. A FEMI tem um corpo clínico especializado e equipamentos com tecnologia avançada. Verifique a tabela de descontos para as corretoras inscritas no Conselho e suas dependentes. Acesse o site www.crescisp.gov.br, clique em Convênios e vá até a categoria Saúde. Entre diversos laboratórios e clínicas médicas conveniadas, acesse o ícone da FEMI e confira a tabela de valores. A FEMI fica na rua Afonso Freitas, 188, no Paraíso. Mais informações, entre em contato pelo telefone 350-9043 ou acesse o site www.laboratoriodamulher.com.br. Conheça também as parcerias com outros laboratórios, como o NASA, Difusão Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Kennedy. Também pelo site do Conselho, obtenha mais informações de outros convênios em diversas categorias. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Crescisp para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.